Bom gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou fazer um vídeo sobre oração. Esse estudo vai ser baseado na célula virtual que eu estou fazendo uma vez por semana, toda terça-feira de noite. Já teve duas até agora, ambas foram sobre oração. E como esse é um tema muito importante, eu não pretendo trazer cada tema da célula para cá, publicamente no YouTube. Mas como esse se trata de um tema que para mim é da mais suma importância e como algumas pessoas não conseguiram participar, entrar no Hangout. Então, eu estou trazendo a público aqui, resumidamente, o conteúdo dessas duas reuniões. E vamos falar então sobre esse tema aqui, que é baseado nesse livro aqui do escritor cristão Dutides, que ele escreveu o livro Oração Intercessória, Como Deus Pode Usar em Seus Intercessores para Mover Céu e Terra. Então, esse foi um livro que praticamente me trouxe para a fé, lá por volta de 2000, no começo de 2009. É um livro fantástico sobre o tema. Eu recomendo realmente, do início ao fim, quem puder adquirir, adquira que realmente é uma leitura bastante didática, bastante aprofundada. Ele é muito engraçado também. Vale a pena ler esse livro. Algumas questões que eu trouxe para a reflexão. A oração é realmente necessária? Se Deus é soberano, isso não quer dizer que ele realiza o que quer, quando quiser. E se sim, por que eu devo orar? É da vontade de Deus que o cristão seja automaticamente protegido, ou essa proteção está ligada à oração e a outros fatores? E tudo o que acontece a você é simplesmente permitido por Deus? Ou há algo que você possa fazer para buscar segurança? Então, a questão aqui é, a oração realmente muda as coisas? Ou ela não muda nada? Ou ela muda apenas o nosso coração, como alguns dizem? Será que a oração realmente tem algum impacto no mundo natural? Ela realmente move, mexe as coisas aqui? Alguma coisa que não aconteceria se a gente não orar, se acontece, se a gente orar? Essa que é a grande questão que eu estou colocando aqui, que o próprio autor coloca no livro. Ele escreve na página 23 do livro. Se Deus vai operar algo, independentemente de orarmos ou não, então, de fato, ele não precisa que lhe pensamos nada e nem temos de desperdiçar nosso tempo. Se tudo o que será, será? Então vamos descansar e simplesmente deixar acontecer. Mas se, por outro lado, John Wesley estava certo quando disse que Deus não faz nada sobre a terra, a não ser em resposta a oração do crente, então vou perder um pouco de sono para orar, vou mudar meu estilo de vida para orar, vou desligar a televisão e até dispensar uma ou duas refeições. Então, esse tema aqui é importante porque muita gente, embora saiba que tem que orar, acha que orar é uma espécie de obrigação. Ah, eu sou cristão, então eu tenho que orar. Não entende a importância nem a necessidade da oração, não tem essa compreensão. Então, trata a oração como se fosse uma coisa que você faz só na igreja, uma vez por semana, ou então ora um Pai Nosso, ou uma oração bem rápida. Isso, quem ora? Tem muita gente que é cristã, mas que nem mesmo ora uma vez por dia. Então, se as pessoas lêssem esse livro e refletissem sobre essas questões, eu acho que haveria muito mais oração, com certeza. Um texto que ele traz é o de Tiago 5, 17 e 18, onde diz, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Aqui a questão de quem era a ideia de enviar chuva, quem decidiu isso, quem tomou a iniciativa. Vamos lá para a primeira reis, 18.1. No grupo, geralmente, o Yuri lê os textos bíblicos, mas aqui, como eu estou sozinho, então eu vou ler todos os textos aqui mesmo. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a cabo, pois enviarei chuva sobre a terra. Então, aqui a gente vê que enviarei chuva sobre a terra. Quem enviaria chuva é Deus. Quem mandou isso a Elias foi Deus. A ideia partiu de Deus. Vamos voltar aqui. Se era a vontade, a ideia e o tempo de Deus, por que foram necessárias as orações de um homem para que gerasse a chuva? As orações de Elias produziram a chuva, ou foi simplesmente por coincidência que ele estava orando quando Deus enviou a chuva? Em outras palavras, a gente viu aqui Elias orando para que Deus enviasse a chuva. Entretanto, a ideia de que chovesse veio do próprio Deus. Então, por que Deus precisaria, por assim dizer, de um ser humano que orasse para que a chuva enviasse? Ou será que isso tudo era uma encenação apenas, sem uma questão, sem poder produzir algo de real, e uma mudança real e concreta na humanidade? Então, a gente tem aqui um texto que, na minha opinião, lança bastante luz sobre isso. Está lá em 2 Reis 21 a 6. Eu não vou ler o texto inteiro, até porque está na tela, mas há aquele texto onde o rei Isaías é avisado. O profeta Isaías falou com ele assim, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Aqui o Isaías é perfeitamente claro, você vai morrer, você não vai se ressuscitar. No entanto, Isaías, ele ora para Deus e pede para Deus, para ele dar mais tempo de vida para ele, ele relembra, porque ele foi fiel a Deus até aquele momento e tal, ele rasga o coração dele diante de Deus e pede mais tempo de vida, e Deus lhe concede, aqui diz o final do verso, acrescentarei 15 anos da sua vida, e livrarei você dessa cidade das mãos do rei da Síria, defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo da vida. Então, a gente vê aqui um caso onde o rei, no caso do Isaías, ele morreria por causa da doença que tinha, Isaías disse bem claramente, assim diz o Senhor, ele falou em nome de Deus, que ele iria morrer e não se recuperaria, entretanto, por causa da oração do Isaías, ele se recuperou e ele não morreu naquela ocasião. Deus acrescentou 15 anos de vida a mais para ele, como a gente vê. Então, voltando lá no caso da oração de Elias, o que eu entendo através disso? Que Deus usou Elias para que, através das orações de Elias, a chuva fosse enviada, e não como se Deus fizesse tudo na terra, independentemente dos seres humanos. A gente vai entender isso mais para frente. Uma outra citação que ele faz no livro diz, Deus trata com o mundo através da oração. Quanto mais oração vier no mundo, melhor o mundo será. Mais poderosas serão as forças contra o mal. As orações dos santos são o estoque de capital no céu, através do qual Deus executa a sua grande obra e a sua terra. Deus condicionou a própria vida e a prosperidade de sua causa à oração. Então, para entender isso, a gente tem que entender, em primeiro lugar, a própria criação, que é fundamentalmente importante. Quando Deus criou Adão, e é bom ressaltar aqui que Adão no hebraico significa homem, então é interessante isso que todo texto no hebraico onde fala de homem, está lá Adão no hebraico. Então, pelo contexto que a gente distingue, se está falando de homem ou da humanidade, de uma forma geral, ou se está falando especificamente de Adão. Mas a palavra aqui é a mesma, porque Adão era o representante da humanidade, era o representante da criação. Então, Deus criou o homem com o domínio sobre toda a terra e sobre toda a criação. Vamos lá para os textos. O texto diz, Então, disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem em rede ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse, Serão férteis e multipliquem-se. Enchem e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. O outro texto que eu selecionei aqui, está no Salmo 8, a partir do verso 3, que diz, Quando contemple os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, pergunto, Quem é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os pés de tudo puseste, todos os ebanhos emanados, até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre a vereda dos mares. Senhor e Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então, a gente vê aqui, em ambos os textos, vamos voltar lá para o estudo, a gente vê em ambos os textos a mesma ideia básica, de que Deus criou o homem e lhe deu o domínio sobre toda a terra, o domínio sobre toda a criação. Então, o versículo que mais claramente aponta isso está no Salmo 115,16, que eu já trouxe aqui. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Então, aqui, olha que interessante, esse mas que está aqui no versículo, o salmista não diz que o céu e a terra, Deus confiou a si mesmo, pertence ao Senhor. Não, ele diz, o céu pertence ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Tipo, parece até, se a gente for analisar, subir alguma perspectiva, fica até parecendo que compromete o domínio absoluto de Deus sobre toda a criação. Já que aqui diz que só o céu é que pertence ao Senhor, a terra não. No entanto, a gente vai entender o que isso significa nesse estudo. Porque quando o texto diz que Deus confiou à terra, o ser humano, o que quer dizer é que Deus colocou Adão como governante ou administrador de Deus à terra, ou seja, o responsável por aquilo que aconteceria aqui. A terra é a atribuição de Adão e ela estava sob seus cuidados, sob sua responsabilidade. Como as coisas andavam por aqui, se bem ou mal, dependia de Adão e da sua descendência. Por quê? Porque Adão, ele era, por assim dizer, o governante, o representante da terra. A terra, Deus confiou a Adão, Deus criou a terra e colocou Adão ali e falou, cuida dela, a terra é sua. Então, isso também explica, em grande parte, por que existe um mal no mundo. Será que Deus desejou todo o mal que existe no planeta? Será que tudo isso foi obra de Deus? Lógico que não. Mas por que isso acontece? Justamente porque Deus colocou Adão como representante, como o governante, o líder da terra. E Adão e seus descendentes, evidentemente, toda a humanidade, acabaram agindo da maneira errada, desobedecer a Deus. E por conta disso, acontece isso que está lá em Lucas 4, 5 a 7, que é o relato da tentação de Jesus. Onde o diabo diz a Cristo, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. Porque me foram dados, está falando aqui da terra, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você madurar, tudo será seu. Então, a gente observa aqui uma coisa que Jesus não negou isso. Em primeiro lugar, seria inútil o diabo tentar Jesus com a mentira. E segundo que, se isso fosse mentira, Jesus poderia simplesmente dizer, ah, você não tem nada, diabo. Para de mentir aí. Para de inventar fake news. A terra sempre foi no meu domínio, então você não precisa me dar nada porque eu já tenho. Não, mas a tentação ocorre justamente por causa disso. Realmente, a terra pertencia a Satanás. E por causa disso, Satanás tentou Jesus com a posse da terra. Como falando, ah, é só se dobrar aqui perante mim, me adorar e eu dou toda essa terra para você de volta. Agora, a grande questão aqui é, por que, como, de que forma que a terra, entre aspas, passou para o domínio de Satanás. A gente vê lá em João 14, 30 e 2 Coríntios 4, 4, o primeiro texto menciona que Satanás é o príncipe deste mundo e o segundo texto menciona que Satanás é o Deus deste mundo. Então, como que essa autoridade sobre a terra foi transferida para Satanás? A partir do momento em que o homem transgrediu os mandamentos de Deus, a partir do momento em que a gente deliberadamente optou pelo pecado, desobedeceu a Deus, aí o homem está transferindo essa autoridade para o autor do pecado, que é o próprio Satanás. Então, essa que é a ideia. Aqui, então, é importante compreender o seguinte, que Deus não abriu mão do seu direito de propriedade sobre a terra. No entanto, ele atribuiu à humanidade a responsabilidade de governar essa terra. E Deus não reterra para si essa autoridade. Então, a gente vê aqui, por exemplo, Ezequiel 22, 29 e 31 é um texto extremamente instrutivo, porque Deus diz o seguinte, procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofreram as consequências de tudo o que fizeram, palavras do soberano Senhor. Então, aqui, está aqui claramente a ideia de que Deus não queria destruir Israel. Deus não queria que Israel fosse levado em cativeiro para a Síria, nesse texto. Entretanto, Deus não achou ninguém que intercedesse por Israel, que se colocasse na brecha, que rogasse isso perante Deus, para que Deus não precisasse chegar a esse ponto. E como Deus não encontrou ninguém, então Israel sofreu as consequências dos seus atos pecaminosos, porque mesmo tendo errado tanto, Deus ainda assim estava disposto a ser misericordioso e compassivo para com Israel. Mas como o homem que tem autoridade sobre a terra, Deus só age na terra, Deus só intervém em resposta à oração do crente, em resposta à oração do povo de Deus. E não teve nenhum ali que se colocasse na brecha, de modo que Deus pudesse intervir dessa forma. Isso é muito forte e é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque às vezes a gente quer que Deus faça certas coisas na nossa vida ou na vida de outras pessoas, mas a gente não ora. Às vezes até é da vontade de Deus, Deus quer fazer isso, Deus está disposto a fazer isso, mas não faz porque a gente não ora, porque a gente é negligente no nosso papel que é tão simples de oração. Então Deus opera através da oração do seu povo. Ele escolheu trabalhar na terra através dos homens e não independentemente deles. mesmo para as coisas mais básicas que são da vontade de Deus, ele condicionou a oração dos crentes. A gente vê isso na oração do Pai Nosso, por exemplo. Olha quanta coisa que Deus diz aqui para a gente orar que aparentemente não teria, entre aspas, necessidade. Vamos dizer assim, por quê? Pai Nosso que está no céu santificado será o teu nome. Bom, o nome de Deus, teoricamente, claro que vai ser sempre santo e teoricamente é óbvio que Deus deseja que seja. Venha o teu reino, seja feia a tua vontade. Será que não é da vontade de Deus que a vontade dele seja feita? Que o reino dele venha? Com certeza. Entretanto, é algo que Deus pede que a gente ore. Para que a gente ore que a vontade de Deus seja feita na terra assim como ela já é feita no céu. Que eu vou entender claramente que o que acontece no céu é totalmente a vontade de Deus. O que acontece na terra não é. E como é que a gente faz com a vontade de Deus que seja feita na terra da mesma forma que ela é feita no céu? Se a gente orar para que a vontade de Deus seja feita. Então, a gente que pede para Deus, para que Deus intervém, venha e faça com a vontade dele e se cumpra nessa terra. Por quê? Porque Deus condicionou essa terra a gente, nós como seres humanos, como humanidade. Então, ele também pede, dá-nos para nós de cada dia, perdoa nossas dívidas, não nos deixe com a tentação. São todas as coisas que Deus logicamente deseja e talvez muita gente pensaria que essas coisas a gente acontece de automático. ou de automático qualquer pessoa que é cristã. No entanto, não. São coisas que a gente precisa orar justamente por causa disso. Como a gente tem o direito legal sobre a terra, então, a gente que tem que pedir para Deus para que a vontade dele seja feita aqui na terra da mesma forma que ela é feita no céu. E um texto que é extremamente elucidativo, esclarecedor quanto a isso, está lá em Mateus 9, 37 e 38, que Jesus diz, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, o Senhor de Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Então, se a gente parar para pensar, isso aqui não faz sentido, porque, em tese, o maior interessado que a Seara tenha trabalhadores é o próprio Senhor de Seara, o próprio dono. No entanto, os trabalhadores só são enviados se os servos pedirem isso para o seu Senhor, o que representa as nossas orações a Deus. Então, não é que Deus vai fazer tudo sozinho, independentemente da gente, a parte da criação. Não, a gente que tem que pedir para Deus fazer a vontade, que já é a vontade dEle, para Deus fazer aquilo que é da vontade dEle. Então, é uma coisa extremamente interessante e extremamente profunda, acima de tudo. Deus tem a Seara, que, no caso, aqui é uma representação do mundo. Deus quer agir nessa Seara, Deus quer que existam mais obreiros na obra do Senhor. Deus quer que o reino dEle seja estabelecido aqui na Terra, mas, para que isso aconteça, a gente tem que pedir para Ele agir dessa forma. Porque a gente vai lá, bom, antes disso, antes de ir para o texto do Caruí, 2 Tessões 6, 3, 1, diz, finalmente, vamos, olhe por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida com o que aconteceu entre vocês. Era do interesse que a palavra de Deus se propagasse? com certeza. Com certeza. Mesmo assim, Ele precisava das orações para que isso se tornasse uma realidade. Então, é importante reacionar, não é que Deus abria um bão da sua onipotência, lógico que Deus continua onipotente. E, claro, que pela onipotência de Deus, Ele não precisa de oração nesse sentido para ser onipotente, porque Ele já é. Mas na terra, Ele decidiu agir, deliberadamente, Ele usou a sua soberania para decidir agir na terra através dos seres humanos. Então, o modo de operação que Ele condicionou tudo foi a oração. por meio da oração, aí sim, a gente pode mover mutanhas conforme Mateus 21, 21 e 22, porque a oração é a ponte de ligação de Deus com a terra, que liga um mundo natural e subnatural que conecta o homem ao seu Criador. Então, esse é o ponto. Como Deus colocou tudo sob responsabilidade do homem na terra, então, para Ele atuar na terra, Ele precisa de um ser humano que se coloque na brecha, como diz aquele texto lá de Ezequiel. Então, aí sim, Deus vai intervir, aí sim, Deus vai fazer com a vontade dEle se cumprir aqui na terra através desse mediador humano que é um intercessor que fica aqui na terra orando para que Deus possa agir e atuar de acordo com a vontade dEle. E aqui, em Mateus 18, 18 a 20, é um texto que diz isso para mim de forma bem clara. Diga-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Aqui, olha que coisa, muita gente debate o que é esse ligar na terra, religar no céu. O que é que isso está relacionado? Porque existem outros textos da Bíblia que também falam disso. Mas aqui, para mim, está perfeitamente claro pelo contexto que Deus está falando justamente da oração. Não está falando de autoridade, de papado, de alguma coisa nesse sentido que alguns, principalmente os teólogos que os teólogos colocam. Deus está falando exatamente da capacidade da gente poder conectar a vontade de Deus que já é feita no céu à terra através das nossas orações. Por quê? Porque logo o versículo seguinte diz, Também dizem que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto que eu pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, através das orações, Deus conecta na terra a vontade dele que já é feita no céu. Então, aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu. Aquilo que a gente desliga na terra é desligado no céu. O que isso quer dizer? Se a gente ora por alguma coisa que aconteça na terra, Deus faz com que essa coisa aconteça na terra, claro, de acordo com a vontade de Deus. Agora, se a gente não ora, se a gente se recusa a isso, a gente está desligando na terra alguma coisa que Deus faria que acontecesse se a gente tivesse orado. Então, por isso que mostra que a oração é realmente absolutamente importante, é absolutamente necessário. Vou voltar lá. agora, essa é a segunda parte do estudo que é baseado nesse livro do William L. Craig chamado Apologética para Questões Difíceis da Bíblia. Claro, nem tudo aqui está no livro do Craig, algumas coisas eu acrescentei, mas é fundamentalmente baseado essencialmente no livro dele. Aí, é sobre as orações não respondidas. É que a gente viu que por que a gente precisa orar, porque Deus colocou todas as coisas condicionadas nas orações dos crentes. Então, vem a grande questão. por que então que algumas coisas, por que que nem tudo a gente vê acontecendo, nem todas as orações a gente vê sendo respondidas pelo menos de uma forma positiva, afirmativa. Na sua opinião, todas as orações são respondidas ou orações que ficam sem resposta? Que tipo de oração Deus não responde? Existe algum propósito em não respondê-la? Você acha que devemos orar uma vez e depois esperar em Deus ou insistir em oração todos os dias até receber a resposta? na nossa reunião cada pessoa responde da sua própria resposta a isso e em seguida eu dou a minha opinião sobre isso que é aqui no caso também a opinião que o próprio Dr. Craig escreve no livro. Inclusive, ele aponta no livro dele algumas das razões que levam Deus a não responder uma oração pelo menos não de uma forma positiva. Já que, claro, evidentemente todas as orações eu respondo, mas às vezes é sim, às vezes é não, às vezes é espere. Só que quando a gente está falando aqui de oração não respondida a gente está falando justamente daquela oração que não tem como uma resposta um sim pelo menos não imediatamente. Aqui algumas razões pelas quais a gente vê essas orações não respondidas ou respondidas negativamente por que isso acontece? Aqui eu coloquei dez razões uma delas é o que o próprio Craig escreve no livro ele diz Quando eu era aluno ouvia a respeito de dois rapazes que estavam apaginados pela mesma garota cada um orava para que Deus mudasse os sentimentos dela de forma que pudesse se casar com ela é evidente que pelo menos uma das orações dos rapazes não iria ser respondida positivamente Deus não poderia responder a ambos da mesma forma uma vez que as suas orações eram contraditórias Aqui dá outro exemplo você também pode imaginar dois atletas cristãos jogando em times opostos na disputa do final do campeonato cada um naturalmente estaria disposto a orar para o seu time ganhar e no entanto as orações de ambos não poderiam ser respondidas da mesma maneira porque os dois atletas estariam orando por resultados contraditórios então essa é a primeira questão inclusive eu me lembro do livro do filme O Todo Poderoso estrelado pelo Jim Carrey onde ele diz onde é uma cena que ele dá uma de Deus ele responde todas as orações com sim e aí todo mundo que orou para ganhar a loteria ganhou então todo mundo ganhou um dólar porque acabou sendo dividido com todo mundo e praticamente ninguém ganhou nada por causa disso então obviamente tem coisas que Deus não pode responder sim inclusive se Deus respondesse sim para todas as orações que todo mundo faz eu acho que o mundo estaria muito pior do que está hoje Deus tem suas razões para não poder dizer sim para todas as orações e uma delas é claro orações contraditórias como essas aqui que ele passou outra coisa que pode fazer que Deus não responda uma oração pelo menos não de uma forma positiva é a questão da passividade que nós muitas vezes somos passivos na nossa oração Daniel descobriu que o tempo de cativeiro estava para acabar Jeremias não apenas havia profetizado cativeiro mas também sua duração 70 anos mas Daniel reagiu de um modo bem diferente como a maioria de nós faria em vez de esperar o cumprimento da profecia ele compreendia que Deus precisava do seu envolvimento por isso disse por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum em pano de saco e coberto de cinza Daniel 9.3 após 21 dias de matéria espiritual um anjo informa Daniel que as suas palavras foram ouvidas e eu vi em resposta a elas então aqui é muito curioso isso porque havia uma profecia não uma profecia qualquer não uma profetada não um profeta atual vamos dizer assim daqueles questionáveis mas uma profecia de Deus o profeta Jeremias falando o cativeiro vai durar 70 anos depois disso acaba o que qualquer um de nós o que eu o que você o que provavelmente qualquer um de nós faria nessa situação esperaria se cumprir por si mesmo no entanto Daniel ele compreendia que isso não ia acontecer sozinho ele precisava orar para que isso viesse a acontecer e note que isso não aconteceu também imediatamente após orar precisou de 21 dias de batalha espiritual de se formar no contexto daquela passagem onde o príncipe da Pérsia um demônio daquela região estava lutando lá contra um anjo e aí o anjo precisou da ajuda de Miguel que veio a resposta e aí ajudou e aí teve aquela batalha espiritual durante 21 dias até que a oração de Daniel fosse respondida agora a questão que fica é e se Daniel não tivesse orado e se ele tivesse orado no começo mas depois parado de perseverar na oração será que ia acontecer enfim a questão a gente tem que ter atitude mesmo quando isso parece desnecessário entre aspas a gente não tem que esperar as promessas de Deus se cumprindo sozinhas na nossa vida sem o nosso envolvimento a vontade de Deus está na Bíblia que todo mundo seja salvo e chega a crescer na verdade Deus deu o dom a todas as pessoas a vontade de Deus é que esses dons cumpram todo o propósito pelo qual ele colocou em nós no entanto a gente vê que pelo menos na grande maioria dos casos a gente não vê isso acontecer na prática e por que isso não acontece em grande parte porque as pessoas esperam que isso caia do céu sozinha elas não tem persistência e perseverança principalmente aquilo que elas pensam que não precisa do envolvimento delas então ter perseverança e ter persistência até receber uma resposta é o modo como Daniel fez o homem mais justo da sua época mesmo assim ficou semanas sem nenhuma resposta para uma coisa que ele sabia que era da vontade de Deus mas mesmo assim ele não deixou de orar e não desistiu de orar ele continuou perseverando por isso inclusive qual é a questão você já desistiu de orar por algo que sabia que ao menos provavelmente era a vontade de Deus ou esperou se cumprir sozinho porque a lição que Daniel nos passa é justamente essa vamos orar mesmo para que aquelas coisas que Deus disse que vai acontecer precisa do nosso envolvimento para que essas coisas de fato aconteçam outra coisa que pode obstruir a resposta da oração é o pecado ou a negligência uma pessoa que vive do pecado que não confessa os pecados pode ter suas orações obstruídas perante Deus vamos lá para o Salmo 66 18 o texto diz se eu acalentasse o pecado no coração o Senhor não me ouviria a gente pode até avaliar aqui as traduções ali na NVI que é particularmente minha versão preferida mas a gente pode revisar cada uma delas tem uma tradução diferente se eu atender a iniquidade no meu coração o Senhor não me ouvirá se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração o Senhor não teria ouvido tem outras versões inclusive que cada um leu numa versão diferente e tinha outras traduções interessantes aqui também fala a iniquidade se eu tentasse no coração mal não teria ouvido o Senhor enfim tem várias traduções diferentes mas todas elas passando esse mesmo sentido se a gente tivesse no pecado na iniquidade a gente não iria ter as orações respondidas por Deus é o que o Samista diz tem outro texto que eu não passei ali mas depois pode ser colocado também João 15 7 que diz se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e eles serão concedidos então aqui Jesus diz que sim se vocês orarem vocês vão receber aquilo que vocês oraram mas para isso tem um condicional aqui se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês se você só está vivendo o pecado ela não vai ter é isso que Jesus falou e da mesma forma que o pecado por ação o pecado por negligência quando deixamos de fazer o bem que sabemos que devemos praticar também pode lutar uma oração Pedro diz que marido que não honra sua mulher tem suas orações impedidas lá em 1 Pedro 3,7 então aqui é importante diferenciar o seguinte não é que todo mundo que peca não vai ter oração respondida porque se fosse assim Deus nunca iria atender a oração de ninguém já que todos nós somos pecadores todos nós pecamos e carecemos a glória de Deus agora como algumas pessoas pecam nem todo mundo peca da mesma forma algumas pessoas elas vivem no pecado elas vivem sob o poder do pecado elas nem sequer lutam contra o pecado elas pecam deliberadamente elas se entregam ao pecado e outras pessoas elas pecam mas pecam por fraqueza de alguma coisa no momento e não como se elas realmente não estivessem nem aí então é preciso diferenciar isso lógico que mesmo uma pessoa que é crente que está lutando contra o pecado mas se ela tem se ela está sempre caindo se ela está sempre caindo em tentação está sempre pecando ela pode até estar em uma condição de salvação para ela não ter se entregado é o pecado no entanto ela não vai ter todas as orações dela respondidas justamente porque o pecado ele anula ele obstrui a oração do crente perante Deus então é importante que a gente seja sempre vivendo a vida de santidade e também que a gente se arrependa dos nossos pecados o mais rápido possível inclusive a única oração de um pecador obstinado um pecador que está sempre pecando deliberadamente a única oração que Deus ouve de uma pessoa assim é a oração de arrependimento para Deus perdoar ela por esses pecados e claro se a oração for sincera se ela estiver realmente arrependida de verdade aí sim Deus pode atender outras orações mas não é o caso por exemplo já ficou até famoso um caso aí de traficantes que estavam orando para que o negócio deles lá do tráfico desse certo para que Deus abençoasse o trabalho entre aspas deles obviamente nessa oração Deus não vai atender porque não apenas na vontade de Deus isso daí óbvio mas também é porque a pessoa está no pecado está no pecado é liberado enfim a pessoa dessas aí não vai ter essas orações respondidas então é importante cuidar muito com a área espiritual porque se a gente dá brecha o diabo tem legalidade inclusive para obstruir a nossa oração porque vamos lembrar como que Adão entregou o poder da terra para a autoridade da terra para Satanás justamente desobedecendo a Deus pecando então quando a gente age dessa mesma forma Satanás obtém legalidade sobre a nossa vida então se a gente quer que as nossas orações serem respondidas a gente tem que sim se alinhar a vontade de Deus se alinhar a uma vida de consagração a Ele outro motivo que pode levar alguém a não ter uma oração respondida é a falta de perdão logo após ensinar a oração do Pai Nosso Jesus disse isso aqui é logo em seguida depois do amém a primeira coisa que aparece é isso aqui pois se perdoarem as ofensas uns dos outros o Pai Celestial também lhes perdoará mas se não perdoarem os outros o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas ou seja o condicional para a gente ter a oração respondida é justamente o nosso perdão ao próximo e por que isso é tão importante a gente vê isso lá na parábola de Mateus 18 23 e 35 que nos mostra a necessidade de perdoar as ofensas do nosso próximo para sermos recebidos e aceitos por Deus vamos lá para Mateus 18 por isso o rei do céu é como um rei que desejava acertar contas com seus servos mas quando começou o acerto foi trazer a sua presença um que ele devia uma enorme quantidade de prata como não tinha condições de pagar o senhor ordenou que ele e sua mulher e seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida o servo prostrou-se diante dele e implorou tem paciência comigo e eu te pagarei tudo o senhor daquele servo teve compaixão dele cancelou a dívida e deixou ir mas quando aquele servo saiu encontrou um de seus conservos que ele devia cem denários agarrou-o e começou a se focar dizendo pague-me o que me deve então o conservo caiu de joelhos e implorou tenha paciência comigo eu te pagarei mas ele não quis antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido então o seu senhor chamou o servo ele disse servo mal cancelei toda a sua dívida porque você implorou você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você irado o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia assim também eles farão ao meu pai celestial se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão então o que essa parábola aqui está nos ensinando a dívida que esse cara da parábola devia para para o primeiro cara que aparece é uma dívida do juiz é uma dívida enorme sem talentos para você ter uma ideia era uma coisa equivalente a milhões de reais no dia de hoje era uma dívida praticamente impagável se não me engano um talento era equivalente a mil denários e a dívida que o outro que o companheiro dele estava devendo para ele era uma dívida insignificante praticamente uma dívida se não me engano a parábola fala em 90 denários e como um denário era um pagamento para um dia de trabalho era uma dívida que dava para ser quitada em três meses de trabalho então uma dívida a que ele estava devendo era uma dívida imperdoável impagável perdão não dava para você pagar a não ser que você ficasse trabalhando para o resto da vida e olha lá você teria que viver bastante tempo para conseguir pagar tudo aquilo por outro lado a dívida que o outro cara estava devendo para ele era uma dívida muito menor era uma quinclaria comparado então o que isso ilustra ilustra justamente a dívida que a gente tem para com Deus que é uma dívida impagável se a gente for olhar por essa perspectiva humana por quê? porque se a gente for juntar todos os pecados que a gente cometeu contra Deus ao longo de toda a nossa vida todas as falhas vai juntando dia após dia da vida de qualquer pessoa mesmo que seja uma pessoa nova ainda é cara é uma coisa assim é um monte de pecados que vai se acumulando é uma coisa gigantesca no entanto todos nós quando oramos pedimos para que Deus nos perdoe nossos pecados justamente para que a gente tenha nossas orações ouvidas como eu falei no ponto anterior se a gente está em pecado Deus nos ouve então a gente pede para que Deus perdoe nossos pecados então Deus nos ouve agora se a gente quer que Deus perdoe nossos pecados para que a gente possa ter as orações ouvidas então a gente também tem que perdoar os pecados as ofensas das outras pessoas contra a gente e que não é nem perto daquilo que a gente já fez contra Deus então agora se a gente não perdoa o próximo se a gente vira cara se a gente começa a agir de uma forma vingativa se a gente começa a ser cruel para com o próximo não perdoando ele por alguma coisa que ele fez como que Deus vai poder perdoar a gente se ele perdoa a gente de uma dívida muito maior e a gente não perdoa o próximo que tem uma dívida muito menor para com a gente então se a gente quer ter oração ouvida a gente tem que estar em um espírito de perdão perante Deus se a gente quer ser perdoado por Deus a gente tem que perdoar o próximo que faz coisas muito menores contra a gente do que a gente já fez contra muita gente contra o próprio Deus Tiago 4 2 a 4 o texto que diz esse é o ponto 5 motivos errados então aqui a gente está vendo um tipo de gente que pede apenas para gastar com seus próprios prazeres então é claro que uma oração egoísta dessa forma Deus não vai atender porque não é da vontade dele atender coisas egoístas e aqui é necessário distinguir uma coisa pediu que é necessário que nem está lá em Mateus 6 24 e 23 que é aquele texto lá onde fala que Deus daria tudo para a gente tudo que é básico ter o que vestir o que comer o que beber mas está falando daquilo que é necessário não daquilo que é mais do que é necessário não daquilo para esbanjar riquezas por exemplo outra coisa ser ganancioso e egoísta querendo sempre mais e mais para gastar em seus prazeres sem consideração para como próximo inclusive a primeira coisa que tem que estar na nossa oração são as coisas espirituais fortalecer a nossa salvação nossa santificação a gente poder ser usado por Deus para que a gente possa ser bem-se na vida de outras pessoas para que outras pessoas possam ser salvas enfim isso tem que ser o principal da nossa oração quando não é isso tem que ser coisas materiais vamos dizer assim por exemplo uma cura física ou ter alguém que não tem o que comer tem o que comer o que se vestir e tudo mais mas principalmente para com as outras pessoas mais ainda do que a gente proteção espiritual também para que não aconteça nenhum acidente nada de ruim mas daí por fim a gente tem que orar para aquilo que compete a nossa proteção aos nossos próprios desejos vamos dizer assim mas materialmente falando e mesmo assim não de uma forma egoísta no sentido de acumular muita coisa só para a gente como esses caras aí de Tiago que Tiago fala que só queriam gastar com seus nossos prazeres queriam ter amizade com o mundo então esse tipo de oração Deus não atende porque vê que vem de um coração egoísta vem de um coração que pensa em si mesmo acima de Deus e acima do próximo e Deus não atende oração de quem é egoísta ainda sobre isso tem aquele texto Lucas 18, 11, 14 é o texto onde vamos lá no texto o fariseu em pé orava no íntimo Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens ladrões, corruptos adúlteros nem mesmo com este republicano jejuou duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho mas o republicano ficou à distância ele nem ousava olhar para o céu mas batendo o peito dizia Deus tem misericórdia de mim que sou pecador eu lhe digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado então aqui uma oração aqui do fariseu que obviamente não foi atendido não seria atendido por Deus justamente porque era uma oração egoísta nesse caso uma oração de orgulho próprio de vanglória aqui tem inclusive o meme aqui espelho, espelho meu existe alguém mais espiritual do que eu e uma raposa que se olha como sendo uma ovelha outro aspecto que pode fazer com que Deus não atenda as orações é a falta de fé Mateus 17, 19 e 20 diz então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram por que não conseguimos expulsar está falando demônio ele respondeu porque a fé que vocês têm é pequena e eu lhes asseguro que se você tirar em fé como um grão de mostarda poderão dizer a este monte vá daqui para lá e ele irá nada lhes será impossível aqui embora alguns entendam que esteja falando de fé como um grão de mostarda no sentido do tamanho de um grão de mostarda não é isso que Jesus está falando a fé de um grão de mostarda está lá em Marcos 4, 30, 32 vamos lá e o texto diz novamente Jesus disse com o que compararemos o reino de Deus que parábola usaremos para descrevê-lo é como um grão de mostarda que quando plantada é a menor de todas as sementes no entanto plantada ela cresce e se torna maior de todas as terliças com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se a sua sombra então aqui ele não está falando Jesus no caso ele não está falando da fé do tamanho de um grão de mostarda mas sim a fé como um grão de mostarda que sentido no sentido de que o grão de mostarda embora ele comece ele em si seja menor de todas as sementes quando cresce ele se torna a maior planta de todas então ele tem um rápido desenvolvimento um rápido crescimento é disso que Jesus está falando então não é no sentido de tem a fé pequenininha que está de volta ao meu não é muito pelo contrário se fosse por isso Jesus ia estar criticando a fé deles justamente porque os discípulos não conseguiram repender o demônio porque a fé deles é pequena então Jesus não está falando para eles está bom ter fé pequena não tem problema nenhum não é justamente o contrário vocês não podem ter uma fé pequena no entanto ele reconhecia que a fé dele era pequena então dizia tem a fé como o grão de mostarda uma fé que cresce rapidamente aqui Marcos 9 20 e 24 mostra justamente esse conceito o pai que tinha um menino demoniado desde a infância que o demônio lança ele no fogo na água para tentar matá-lo mas ele diz que se podes fazer alguma coisa tem compagia de nós e ajuda-nos se podes disse Jesus tudo é possível aquele que crê imediatamente o pai me escravou creio ajuda-me a vencer a minha credulidade então essa parte aqui é muito curiosa creio mas ajuda a vencer a minha incredulidade como se ele estivesse falando eu creio só que não eu creio perunomútil aqui primeiro ele diz se crê mas depois ele admite que não crê tanto assim mas isso que é o ponto ideal porque ele reconhecia que ele não tinha muita fé no entanto ele não se conformava com isso ele pedia para Jesus justamente para que Jesus fizesse a fé dele crescer inclusive a continuação dessa passagem diz que realmente o demônio do menino foi expulso então esse é o ponto importante a fé como o grão da mostarda é isso como esse homem que tinha uma fé pequena no entanto creio em Jesus pediu ajuda para conseguir crer e aí sim a fé dele foi aumentada e aí sim o demônio foi expulso lá em Tiago 1, 5 a 8 que a gente quis conferir é o texto que fala que quem quiser sabedoria Deus dá todos liberalmente no entanto peça com fé porque quem não tem fé não pense que vá receber coisa alguma da parte do Senhor então essa é a lição que fica se a gente não tem fé não é para também se desesperar por causa disso mas ora a Deus para que Deus possa aumentar a sua fé da mesma forma que esse homem aqui orou pediu no caso para Deus que Jesus estava pessoalmente com ele então pediu para Jesus aumentar a fé dele outra questão que pode fazer com que Deus não responda a oração de alguém é a falta de sinceridade isso o Craig escreve lá no livro dele a partir da página 53 algumas vezes nossas orações não são respondidas porque com muita franqueza realmente não nos preocupamos se elas são respondidas ou não ocasionalmente oramos na reunião de oração por algum pedido então logo nos esquecemos de tudo dificilmente pensamos em perguntar depois como essa oração foi respondida de fato não nos preocupamos quando Jean e eu e a esposa dele estávamos envolvidos em levantamento de recursos para o suporte financeiro do nosso ministério na Europa não ficamos muito impressionados quando alguém disse vou orar por vocês em outras palavras o que significava era não estou suficientemente interessado em lhes dar suporte financeiro entretanto se isso é verdade também duvido que essa pessoa esteja honestamente interessada em orar com sinceridade leia as grandes orações da bíblia e se pergunte se aquelas pessoas eram sinceras ou não um belo exemplo é a oração de Ana para seu filho ela foi tão intensa em sua oração tão distante das coisas acontecendo em seu redor que o sacerdote pensou que ela estava bêbada o exemplo supremo foi Jesus que passava a noite toda em oração a Deus a ponto de seus discípulos literalmente cansarem a gente tende a orar com ele leia as orações de Jesus em um evangelho e pergunte se este homem estava sinceramente envolvido em sua oração as orações podem ficar sem resposta porque nos preocupamos muito pouco com o que pedimos bom, isso é auto-explicativo eu creio que muita gente acho que todo mundo faz as vezes essas orações tipo ah, Deus alimenta todos os pobres no mundo algumas coisas assim que a gente ora só de passagem mesmo às vezes não dedicando realmente tempo para isso se esforçando nisso é realmente focado nisso em querer que isso aconteça é simplesmente orações que a gente faz até de forma não tanto quanto responsável essas orações claro tem muito mais chance de não serem atendidas outro fator que pode impedir as orações serem respondidas é a falta de perseverança Paulo disse para orar sem cessar 1ª Tessalessia 5,17 Daniel orava três vezes ao dia Daniel 6,10 e Jesus passava horas seguidas em oração esse texto aí no caso diz que Jesus começou a orar meia noite e depois três da manhã se não me engano os discípulos estavam sofrendo lá no navio no marquinho deles e aí Jesus teve que ir lá socorrer eles e isso já era três da manhã ou seja, ele passou três horas orando e mesmo assim ele só teve que abandonar a oração porque os discípulos estavam sofrendo lá ele tinha que socorrer eles lá senão provavelmente ele continuaria orando e nossas orações vão enchendo o incensário celeste até que elas sejam respondidas em Apocalipse 8,3,4 mostra isso que a gente vai vamos lá para ler o texto outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar aí ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro do anjo do trono e da mão do anjo subiu em grande Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos então aqui a gente vê que as nossas orações elas estão sendo colocadas no incensário que está lá no céu aqui claro é uma simbologia apocalíptica a gente sabe disso no entanto ela está ensinando uma coisa muito profunda que é isso daí quanto mais a gente vai orando mais o incensário vai aumentando vai crescendo vai subindo até o momento em que chega a transbordar e aí sim esse incensário ele é metaforicamente falando jogado sobre a terra e aí as orações são respondidas então a gente vê mais uma vez aqui o quanto a necessidade de perseverar na oração e não somente orar uma vez e aí esperar em Deus vamos esperar que Deus cumpra aquilo que eu orei há não sei quantos anos atrás não é persistir 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 nisso todo dia até que aconteça Jesus ensinou a perseverança em duas parábolas a do amigo que bate a porta meia-noite e a da viúva persistente vamos ler lá esses textos então lhes disse suponham que um de vocês tem um amigo que recorra a ele a meia-noite e diga amigo empreste-me três pães porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer e o que estiver dentro da casa responda não me incomode a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo não posso me levantar e lhe dar o que pede eu lhes digo embora ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar por isso lhes digo peçam ele lhe será dado busquem e encontrarão batam e a porta lhe será aberta pois todo o que pede recebe o que busca e encontra e aquele que bate a porta lhe será aberta então aqui a gente vê uma das primeiras parábolas falando sobre isso sobre a necessidade da gente ser persistente Lucas 18 1 a 8 vamos lá então Jesus contou seus discípulos uma parábola para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar ele disse em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele subicando-lhe fazem-me justiça contra o meu adversário por algum tempo ele se recusou mas finalmente disse a si mesmo embora eu não tenha a Deus e nem me porte com os homens esta viúva está me aborrecendo vou lhe fazer justiça para que ela não venha me importunar e o Senhor continuou ouça o que diz o juiz injusto acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite continuará fazendo-os esperar e eu lhes digo e aí eles farão justiça e depressa contudo quando o filho do homem vier encontrará a fé na terra então aqui é a mesma lição que é passada em ambas as parábolas a necessidade da gente ser persistente na primeira parábola aliás as duas está falando de alguém que está importunando outra pessoa inclusive na segunda é um juiz injusto um juiz iníquo claro que Deus não é um juiz iníquo e lógico que Deus não se importuna com as orações Deus gosta Deus quer que a gente ore e se relaciona com ele no entanto a lição que passa é isso e até pessoas humanas por serem importunadas entre as para a gente ficar insistindo e batendo e batendo a tecla todos os dias ainda assim elas atendem quanto mais Deus que tem prazer em responder as orações e que é muito mais justo e amoroso que essas pessoas então não é o caso da gente pedir uma vez e parar é de pedir toda hora sempre quando a gente estiver orando o ensino de que devemos orar apenas uma vez depois esperar em Deus não é bíblico esperar em Deus implica também persistir na oração não à toa Jesus disse o pão nosso de cada dia nos dá hoje ele não disse o pão nosso de cada dia nos dá todo dia até morrer até o final da minha vida já dá desde já e já está pronto não ele pede hoje o pão nosso por quê? porque o pão de amanhã a gente vai pedir amanhã não é o caso de já usar de trapace e pedir ah, dá todo o pão aí pro resto da minha vida se fosse assim seria muito mais fácil não exigiria relacionamento não exigiria perseverança persistência não Jesus quer algo que a gente vá todo dia até ele buscar pedir que nem disse lá em Lucas 11 5 a 10 de buscar bater na porta que Deus vai abrir a porta mas pra isso a gente precisa bater na porta a gente precisa bater insistentemente a falta de atitude também é um aspecto que pode levar a Deus a não atender a oração de alguém orar pode não ser tudo quando temos a possibilidade de agir não adianta orarmos para os necessitados terem que comer se não ajudarmos pelo menos alguns deles com ações práticas não adianta orar por proteção física se deixamos a porta da casa do carro aberto também não devemos negar consulta médica ou remédios apenas esperando que tudo seja curado milagrosamente e orar pela conversão de familiares sem nunca falarmos de Deus para eles no que está ao nosso alcance devemos somar nossas orações com ações porque nem tudo vai cair do céu inclusive a gente pode usar o acrônomo oração como orar mais ação ok eu sei isso não funciona em todos os idiomas mas pelo menos o nosso funciona então a gente pode lembrar disso oração orar mais ação e por fim incompatibilidade com a vontade de Deus que muitas vezes é o caso mais comum às vezes passamos em todos os nove testes anteriores mas mesmo assim não recebemos uma resposta positiva por uma razão simples nossa vontade não é a mesma vontade de Deus em 1 João 5,14 diz que Deus reatende tudo que a gente pedir se estiver de acordo com a sua vontade uma vez que Deus é ciente para ciente ele sabe melhor o que é melhor perdão ele sabe melhor do que nós o que realmente é melhor para nós de modo que o nosso desejo deve se conformar a vontade de Deus então muita gente pede coisa assim que pode parecer uma oração sincera uma oração coerente uma coisa boa para nós mas como a gente tem um conhecimento limitado do futuro na verdade a gente não tem conhecimento nenhum do futuro a gente só supõe a gente acha que tal coisa vai ser boa para o futuro mas a gente não sabe às vezes se Deus der isso mesmo que a gente está pedindo a gente vai se lascar lá na frente então como Deus conhece nosso futuro muito melhor perfeitamente a propósito e diferente é de nós que não conhecemos então muitas vezes ele pode não responder uma oração da forma que a gente deseja ou pelo menos no tempo que a gente deseja justamente porque ele sabe que isso não iria trazer bons frutos lá na frente então é bom a gente considerar sempre isso tem um texto em Isaías Isaías 55 se não me engano vamos lá para o texto que diz deixa eu achar o bruxo aqui Isaías 55 aquele que fala aqui pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem os seus caminhos são os meus caminhos é claro senhor assim como os céus são mais altos que a terra também os meus pensamentos meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos assim como a chuva e a neve descem dos céus e não volto para ele sem regar a terra e fazer ela botar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come assim também ocorre com a palavra que será na minha boca ela não voltará para mim vazia mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei então o importante é saber isso os nossos pensamentos o pensamento de Deus é mais alto do que os nossos pensamentos então mesmo quando a gente acha que tudo aponta que tal coisa é a vontade de Deus tudo aparentemente mostra que não tem problema nenhum em orar por tal coisa com os pensamentos dos caminhos de Deus são mais altos mais elevados que os nossos pensamentos os nossos caminhos muitas vezes pode ser o caso de que aquilo que a gente acha que é bom na verdade é ruim e Deus sabe que é ruim se antecipa isso e por isso não dá o que é ruim para a gente mas que a gente na nossa limitação humana pensa que é uma coisa boa então é importante ter isso em mente também continuando aqui ainda sobre a questão da incompatibilidade com a vontade de Deus Deus é um Deus de cura mas Paulo deixou o Trófimo doente em 2 Timóteo 4.20 ele próprio não foi curado de ser espinho na carne está lá em 2 Coríntios 12 7 a 10 pois havia um propósito maior nisso inclusive no caso do espinho na carne Paulo orou 3 vezes por isso ele foi insistente até que Deus disse para ele eu não vou atender isso porque a minha a minha graça se aperfeiçoou na fraqueza então tendo isso em mente a gente pode saber o seguinte que não ter atendido a oração de Paulo de retirar o espinho na carne foi uma coisa boa para Paulo justamente para que ele não se ensovermecesse se ele não ficasse tomado pelo orgulho então eu particularmente acredito que esse espinho na carne de Paulo era uma doença no olho que ele tinha que ele inclusive menciona aos gatas outra oportunidade que foi uma tentação aos gatas nessa ocasião para não zombarem dele e que se fosse possível os gatas inclusive dariam seus próprios olhos para Paulo então devia ser alguma doença que deformava o olho dele alguma coisa bem escandalosa que muita gente poderia fazer bullying com ele ou não levar a sério desprezá-lo por causa disso no entanto isso não aconteceu com os gatas pelo menos e Paulo orava para Deus tirar isso dele Paulo orava para que ele fosse curado inclusive o próprio Paulo era usado por Deus para curar muita gente mas ele mesmo não era curado e por que isso acontecia? porque no caso de Paulo ele diz meu poder se aperfeiçoa na fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana justamente porque nesse caso era melhor para Paulo que ele continuasse doente porque por uma razão espiritual talvez Paulo iria ser tomado por um tipo de orgulho interno talvez alguma coisa acontecesse lá para frente e Deus via não é melhor no caso dele que essa doença continue porque pelo menos dessa forma ele vai ser mais usado para o reino de Deus seja para garantir a salvação pessoal seja para ser uma bênção na vida de outras pessoas então Deus pensa coloca o espiritual acima do material acima do natural mesmo porque faz todo sentido a gente está falando aqui de uma vida eterna de um destino eterno então não tem nenhum sentido a gente colocar o destino material nosso alguma coisa boa ou ruim aqui na terra acima daquilo que é espiritual acima daquilo que vai garantir a nossa ou a salvação de outras pessoas que é muito mais importante que é muito mais prioridade do que coisas que a gente pode receber ou fazer aqui na terra então continuando aqui a vida apóstola era cheia de tudo aquilo que mais pedimos que Deus nos livre em oração mas ele próprio orou para ser liberto aliás vamos ler esse texto aqui 2 Coríntios 11 23 a 28 vamos lá 2 Coríntios 11 eu entrei em 1 Coríntios 2 Coríntios 11 23 tá aqui são eles servos de Cristo estou fora de mim para falar dessa forma é um ainda mais trabalhei muito mais fui encastrado mais vezes fui assaltado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes 5 vezes recebido de Deus 39 assuntes 3 vezes fui golpeado com várias 1 vez apedrejado 3 vezes sofri naufrágio passei uma noite e um dia exposto ao furo do mar estive continuamente viajando de uma parte a outra enfrentei perigos nos rios perigos de assaltantes dos meus compatriotas dos gentios na cidade no deserto no mar perigos dos falsos irmãos trabalhei arduamente muitas vezes fiquei sem dormir passei fome e sede muitas vezes fiquei em jejum suportei frio e nudez além disso efeito diariamente uma pressão interior a minha preocupação para com todas as igrejas quem está fraco quem não me sinta fraco quem não se escandaliza quem não me quente por dentro se devo mergulhar que sejam as coisas que mostram a minha fraqueza então aqui se você for ver isso aí que Paulo disse é justamente aquilo que todo mundo olha para que não aconteça na vida das pessoas todo mundo deve orar se por exemplo tem a possibilidade de sofrer um naufrágio vai orar Deus me livra desse naufrágio se vai ser apedrejado Deus não deixa que eu seja apedrejado se vai ser açoitado não, mas me livra de qualquer maneira que eu não sofra açoite se vai ser preso me livra da cadeia todas essas coisas são coisas que qualquer pessoa normal e com razão não estou falando que está errado orar para Deus livrar dessas coisas mas naturalmente Paulo também devia orar por isso para que Deus livrasse ele dessas dificuldades desses problemas para que ele não fosse açoitado para que ele não fosse apedrejado para que ele não sofresse um naufrágio para que Deus pudesse livrar ele desse sofrimento no entanto a gente vê que tudo isso acontecia e acontecia muito na vida de Paulo muito mais do que qualquer um de nós e a gente vai dizer que Paulo era um fracasso de geração que Paulo não era espiritual o suficiente que Paulo não era um bom exemplo lógico que Paulo era tudo isso lógico que Paulo talvez foi a pessoa que mais orou inclusive Paulo diz aos corintios que oram línguas mais do que todos eles provavelmente oração comum também devia orar mais que todos eles também então a gente sabe que Paulo era um grande homem de oração e mesmo assim ele passou por tudo isso então se Paulo que era um grande homem de oração ele passou por todas essas dificuldades porque a gente tem que pensar que a gente que convenhamos não estamos na estatura da aposta do Paulo iria ter que ser liberto às vezes qualquer coisa que acontece com a gente qualquer sofrimento qualquer coisa seja uma dor física seja uma coisa uma questão emocional às vezes qualquer coisa já mexe com a gente que a gente não quer mais saber de Deus a gente já dá as costas para Deus não quer mais saber de orar já começa a ficar incrédulo já dá um passo para o mundo sendo que Paulo sofreu muito mais que qualquer pessoa nos dias de hoje e no entanto ele continuava com Deus e era a pessoa que mais orava e isso fazia ele ficar ainda mais forte na fé então a gente tem que aprender essa lição com a aposta do Paulo e saber nem sempre Deus vai atender tudo o que a gente quer muitas vezes as coisas que a gente mais quer é justamente o que Deus não vai fazer mas no entanto isso não tem que servir para a gente esmurecer na fé pelo contrário pelo contrário vamos continuar aqui o próprio Paulo orou para ser liberto dos incrédulos em Jerusalém em sua vista final está lá em Romanos 15,31 no entanto ele foi preso e enviado a Roma para ser morto então aqui ele pediu olhe para que eu seja liberto dos incrédulos em Jerusalém no entanto o que aconteceu foi o contrário ele foi preso em Jerusalém enviado a Roma e em Roma ele morreu então claro era a vontade de Deus que o Evangelho se propagasse era teoricamente não teria nenhum problema em Deus livrar Paulo disso mas Deus sabe o que é melhor em tudo Deus tem tudo sob controle ele sabe o tempo dele a vontade dele como eu falei os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos devemos entender portanto que Deus tem um propósito maior em tudo devemos orar então diante disso a gente tem que orar para que as nossas vontades coincidam com a vontade de Deus de modo podemos ter confiança de que receberemos o que pedimos Jesus mesmo orou para que não fosse feita a vontade dele mas o do Pai está na gente sempre Lucas 22,42 todo mundo conhece essa passagem então mesmo que não saibamos a vontade específica de Deus para nossas vidas devemos orar pois Deus compreende as nossas fraquezas e por isso o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus de modo que a oração nunca é inútil aqui o texto diz da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza pois não sabemos como orar mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos exprimíveis e aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito pois o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus então muita gente nesse texto acredita que Paulo está falando do dom de línguas eu particularmente não acredito que esse texto especificamente esteja falando disso por quê? porque aqui ele está falando de gemidos inexprimíveis ou seja alguma coisa que não é audível então o que eu entendo por meio desse texto que como o Espírito Santo sabe que a gente muitas vezes não sabe o que orar porque a gente tem que orar de acordo com a vontade de Deus certo? mas a gente nem sempre sabe qual é a vontade de Deus muitas vezes a gente não sabe a gente viu lá atrás que até Paulo ele pedia para orar por coisas que não eram da vontade de Deus como o espinho na carne como a ser liberto dos crentes lá de Jerusalém coisas que ele orou e na verdade aconteceu o contrário então como que se até Paulo não sabia a vontade de Deus em algumas ocasiões quanto mais a gente então nesse contexto como então que a gente vai orar se a gente tem que orar de acordo com a vontade de Deus e a gente não sabe qual é a vontade de Deus Paulo também vivia esse dilema e ele escreveu sobre isso aí ele diz que o Espírito ajuda a nossa fraqueza pois não sabemos com o horário disso mesmo que ele está falando mas o próprio Espírito intercede por nós com os gemidos exprimíveis por quê? porque o Espírito conhece os nossos corações e baseado sonda perdão porque o Espírito é aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus ou seja a nossa oração audível pode não ser exatamente aquilo que é a vontade de Deus entretanto enquanto a gente está orando o Espírito Santo ora internamente uma oração que não é audível que a gente não escuta são gemidos inexprimíveis e isso que o Espírito Santo ora através de nós dentro de nós isso sim é sempre de acordo com a vontade de Deus por quê? porque o Espírito Santo é Deus e ele conhece a vontade de Deus então por isso que uma oração nunca é inútil nunca é desperdiçada não existe desperdício de oração quando o Paulo orava para que o espinho da carne dele saísse ou para que ele fosse liberto dos crentes de Jerusalém ou qualquer oração que ele qualquer pessoa já tenha feito e que não era a vontade de Deus que Deus acabou fazendo outra coisa não é aquele ah então ele perdeu x minutos ou x horas da vida dele orando inutilmente por uma coisa que não ia acontecer não enquanto ele estava orando o Espírito Santo também orava através dele ao que era da vontade de Deus ou seja a oração nunca é desperdiçada nunca é inútil você sempre está produzindo algo no reino espiritual porque mesmo aquilo que você esteja orando não seja a vontade de Deus o Espírito Santo ora em você ao mesmo tempo de acordo com a vontade de Deus mas para que isso aconteça claro você tem que estar em oração você tem que estar em espírito de oração então basicamente é isso para trazer resumidamente os conteúdos das últimas duas reuniões cada uma durou cerca de umas duas horas porque tem bastante discussões tem várias pessoas respondendo comentando acrescentando alguma coisa útil então sempre dá mais pano para a manga que eu resumi o conteúdo bem resumidamente mesmo mas eu espero que tenha servido para edificar a vida de vocês e espero que a vida de oração possa ter uma evolução upgrade através disso e só para voltar aqui só para lembrar o livro lá que vale a pena ler se você puder buscar é esse livro Oração Intercessória como Deus pode usar esses intercessores para mover céu e terra que é um livro que realmente vale a pena a leitura foi um livro que me despertou para a oração quando ainda estava engatinhando a fé então é isso pessoal um abraço valeu falou